Qual deve ser o tema da pregação? Primeira parte, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, comentário de Mari Bessona. Às vezes é interessante nós prestarmos atenção nos detalhes da palavra de Deus, porque esse é um livro tão perfeito, mas tão perfeito que às vezes um detalhe pode fazer uma diferença muito grande, como o irmão ontem mencionou aquela passagem em Coríntios, Vós sois o corpo de Cristo, um artigo que foi introduzido ali, provavelmente pelos editores, para tentar harmonizar um pouco o texto na língua portuguesa, mas quando na verdade o texto quer dizer Vós sois corpo de Cristo, e esse detalhe faz uma diferença muito grande no entendimento do texto. Mas tem outros detalhes que parece que Deus coloca a sua assinatura no texto da palavra de Deus, porque eles são tão sutis e tão perfeitos na sua localização, que nós ficamos admirados quando encontramos algo assim. Por exemplo, aquilo ontem foi falado aqui sobre o apóstolo Paulo, ainda Saulo, ter sido levado para a casa de um homem chamado Judas, na rua chamada Direita, tinha tudo a ver com todo o passado legal, ou legalista de Paulo, andando segundo a lei. Quando nós encontramos na carta de Paulo, ele mandando saudações, eu não sei se é em Romanos que ele fala o irmão segundo, o irmão terço, não sei se tem um quarto também, eu não me lembro qual é a carta, se algum irmão se lembrar qual é a carta que ele fala desses nomes. Tem um que chama-se segundo, tem outro que chama-se terceiro, seria, né, terço ou terceiro, eu acho, ou será que é em Coríntios, eu não me lembro agora. De qualquer maneira, não tem um primeiro, né, não tem um primeiro, nos nomes que ele menciona ali, não tem um primeiro, porque esse lugar cabe ao Senhor somente. E aqui na nossa passagem, é interessante que ele vai falar agora de certas distorções ligadas ao conhecimento e à sabedoria que estão acontecendo, ou que ele menciona um lugar aqui. O primeiro versículo ele fala, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Alguns duvidavam, como os coríntios, né, duvidavam do ministério de Paulo, porque diziam as suas cartas são fortes, mas sua presença é fraca. Outros tentavam acrescentar dores ao seu ministério, ou sofrimentos a ele, pregando o evangelho, mas de forma imprópria, né, por, tem uma palavra aqui, eu não me lembro agora a palavra que fala, por porfia ou alguma coisa assim, que queriam acrescentar dores às suas perseguições, né, não diz exatamente como era que eles faziam isso, mas basta alguém pregar de uma forma distorcida, e como nós sabemos naquela época o evangelho causava sim perseguições, né, alguém poderia colocar palavras como sendo de Paulo, mas que não fossem de Paulo, ou alguma coisa semelhante, mas Laodiceia nos lembra a última carta, a sétima carta de Apocalipse, que nos fala da cristandade no seu estado mais deplorável, que seria justamente hoje, né, profeticamente seriam os nossos dias, e hoje o que prevalece é a sabedoria humana, você vai a uma igreja evangélica, ou mesmo a uma igreja católica, você vai ouvir um sermão ali, às vezes, quando pregam o evangelho, falam da cruz, falam da ressurreição de Cristo, mas na maior parte das vezes são sermões de sabedoria humana, de psicologia humana, como viver bem, como sentir-se bem, como afastar a depressão, ou coisas desse tipo, coisas que você encontra em livros motivacionais, nas livrarias, em livros de psicólogos, na verdade, esses assuntos são levados ao púlpito, porque é isso que as pessoas querem ouvir, não a sabedoria de Deus, como fala aqui, em quem, versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, mas a ciência é de Deus, a sabedoria é de Deus, e é Cristo em quem estão escondidos esses tesouros, a ocupação com Cristo, é a ocupação com a sabedoria de Deus, nós vamos chegar lá em provérbios, no nosso estudo de provérbios, às quartas-feiras, em dois capítulos, pelo menos, que falam da sabedoria de Deus, que é Cristo, ali a sabedoria é personificada, e nós sabemos que essa pessoa é Cristo, é claro que, quando os antigos liam provérbios, eles não entendiam isso, porque Cristo ainda não tinha vindo, mas a sabedoria de Deus é Cristo, e a Laodiceia, hoje, a cristandade, no seu estado atual, ela deixa justamente a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem de Cristo, e introduz a sua própria sabedoria, e quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, ele deixa muito claro, que a sabedoria de Deus não tem lugar, na mente humana, e a sabedoria dos homens, é desprezada por Deus, versículo 17, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo, se não faça vã, porque a palavra da cruz, é loucura, para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor, desse século, porventura, não tornou Deus louca, a sabedoria, desse mundo, podemos chamar de, opinião pública, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, ou poder, ou manifestações, e os gregos, buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens, porque veja irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu, as coisas loucas, deste mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu, as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, e Deus escolheu, as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, se glorie perante ele, quando, quando nós pregamos a palavra de Deus, não pode existir lugar para a glória do homem, porque se nós pregarmos a sabedoria de Deus, vai ser a sabedoria de Deus, não é a sabedoria humana, não é a inteligência humana, mas é essa inteligência que fala aqui, a plenitude, da inteligência do capítulo 2 de Colossenses, versículo 2, para que os seus corações sejam consolados, e sejam unidos em caridade, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos, todos os tesouros da sabedoria, e da ciência, a inteligência da escola, ela pode servir, que nós aprendemos, o conhecimento do que nós aprendemos na escola, pode servir para as coisas desse mundo, para a nossa profissão, para saber onde aplicar a injeção, ou como construir uma casa, mas, a escola não vai nos ensinar, a sabedoria de Deus, não vai nos dar a inteligência, que é segundo Cristo, e é por isso que nós, às vezes, encontramos irmãos em Cristo, que são praticamente analfabetos, mas com um entendimento das coisas de Deus, assim, maravilhoso, de onde vem isso? Do Espírito Santo de Deus, não é deles, não fizeram um curso de teologia, a Laodiceia, o nosso estado atual da cristandade, em que ela diz, sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, aí sim, você precisa ter um curso de teologia, você precisa ter uma graduação, um grau, um título, dado por homens em faculdades, em universidades, uma pós-graduação em doutor, doutor em divindade, quando eu vejo esse título, que existe realmente, doutor em divindade, eu pergunto, como alguém pode ser doutor em divindade, conhecer a divindade, de tal maneira que ele se tornou doutor, ou como alguém pode conceder um título, de doutor em divindade, porque a pessoa que concede o título, tem que ser maior, do que aquele que recebe o título, o que dá o título, tem que reconhecer, não, esse realmente é doutor, para você reconhecer que alguém é doutor, você tem que ser mais do que o doutor, você tem que ter uma bagagem muito maior, do que aquele a quem você concede o título, então é simplesmente, é absurdo o que nós encontramos hoje na cristandade, quando ela quis seguir os padrões determinados pelo mundo, da cultura desse mundo, para aplicá-la nas coisas de Deus, e me fez lembrar isso, a palavra Laodiceia, aqui no capítulo 2 de Colossenses, o versículo 4, nos fala das palavras persuasivas, e digo isso para que ninguém, vos engane com palavras persuasivas, isso existe, é muito fácil, eu trabalho com oratória, eu sei como existem técnicas de persuasão, existem técnicas de praticamente hipnotizar a pessoa, para que ela acredite no que você está falando, pessoas que dão golpes, são muito hábeis nessas coisas, elas sabem ler o comportamento do seu interlocutor, e sabem que palavras usar, para que essas palavras sejam como botões, que você vai apertando, para que a pessoa siga o seu raciocínio, e acabe aceitando o seu raciocínio, então é um terreno de areia movediça, quando nós somos cristãos, e pregamos a palavra de Deus, porque é muito fácil nós escorregarmos, para o lado da persuasão humana, da persuasão intelectual, da persuasão emocional, é muito usado isso, hoje, principalmente em religiões, pentecostais, que mexem muito com o emocional da pessoa, vai ter uma oração, por exemplo, lá na igreja, eles põem um som de fundo, uma música que é para fazer a pessoa se sentir num espírito de oração, é para estimular a carne, para que a carne sinta-se bem, naquele clima, com aquela melodia tocando de fundo, porque essas coisas realmente influenciam, mas Paulo adverte aqui, que ninguém vos engane com palavras persuasivas, e ele próprio, que era um homem versado, não só nas escrituras, mas no conhecimento humano, Paulo certamente estudou filosofia, estudou as ciências da sua época, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque ele as tinha, ele tinha sublimidade de palavras, ele tinha sublimidade de sabedoria, quando ele prega para um rei, para um governador, eu acho que festo, se não me engano, o governador fala, Paulo, as muitas letras, te fazem delirar, acho que é isso que fala, que fala o versículo, porque todos conheciam Paulo, todos sabiam que Paulo, era um homem, muito culto, na sua sociedade, o discípulo de Gamaliel, era um homem que estudou muito, mas ele fala, no versículo 2, do capítulo 2, de 1 Coríntios, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, esse é o tema, da pregação, esse é o tema, do que o cristão fala, Jesus Cristo, e este crucificado, e o evangelho completo, inclui, ressuscitou, ao terceiro dia, para a nossa justificação, visite responde.com.br visite também 3minutos.net